O dia foi movimentado na casa do Tiago. Muita gente foi até lá para levar alimentos e ajudar a família do rapaz, que sofre com câncer na nádega esquerda. O caso do Tiago foi mostrado ao vivo pelo jornalismo da Record TV Goiás e comoveu muita gente. O DJ de 25 anos descobriu um câncer grave em 2018. De lá para cá, o jovem começou a fazer o tratamento, mas sofria muito nas sessões de quimioterapia e radioterapia. E por isso, acabou decidindo abandonar o tratamento. Só que o quadro de saúde dele piorou. Amigos do Tiago decidiram gravar um vídeo e pedir ajuda. O tratamento dele é muito coisa, estou comprando remédio, tudo. Agora estou fazendo curativo, então isso tudo leva gasto. E eu não estou podendo arcar a conta de despesa. Essa família disse que assistiu o apelo feito pela Record TV Goiás e fez questão de trazer alguns alimentos para a família do Tiago. Eu fico muito feliz em que a gente pode ajudar as pessoas. Não o que a gente tem muito, mas o pouquinho que a gente tem. A gente ajudar o próximo é muito bom. E eu me sinto muito feliz por isso. Quem não precisa, não deve estar atrás para ajudar ele. Mas tem que ir atrás para ajudar o que precisa. Um dos pedidos do Tiago era que o quarto dele fosse forrado. Uma pessoa veio até a casa e fez o serviço de graça. Desde o momento que a nossa equipe chegou até a casa do Tiago, que graças a Deus ele recebeu muitas doações em alimentos e também dinheiro através do Pix. Todo esse dinheiro que ele já recebeu até agora vai ser usado no tratamento dele daqui para frente. Agora o mais importante é conseguir justamente esse tratamento. Equipes médicas especializadas para vir até a casa do Tiago e fazer uma avaliação sobre o caso do rapaz. Dona Maria disse que depois da visita da equipe da Record TV Goiás, as coisas mudaram na casa da família que antes não tinha nem o que comer. Foi muito bom, viu? Foi muita doação de cesta básica, doação de dinheiro. Graças a Deus foi muito bom. Foi a noite, quase a noite inteira, gente ligando, sabe? Que até ele não deu conta de atender. Tiago também agradeceu as doações. Eu queria agradecer a cada um de vocês que fez isso, pela minha família, meu pai, minha mãe. E que Deus abençoe, dei tudo em dor para vocês. Tiago, que é filho adotivo da Dona Maria, também fez um apelo pedindo que a mãe de sangue e as irmãs fossem fazer uma visita. Mãe, pode vir aqui, por favor, aqui em casa. Quando só puder, a casa está aberta para vocês aqui, todo dia aqui. E eu espero muito vocês virem aqui, de coração mesmo. Até no dia de domingo, para a gente fazer alguma coisa aqui em casa. Você quer ver sua mãe? Muito. Obrigado.